São dias de diálogo e de questionamentos. O processo de concessão de algumas áreas de Porto Alegre ainda nem começou, mas não foi bem aceito por parte dos moradores da cidade. Entre as dúvidas, a maioria está concentrada no parque mais famoso da capital, a Redenção. A gente quer que o parque continue público, é isso sim, com gestão pública, cuidado pela prefeitura, claro, com apoio eventualmente de empresas privadas, serviços aqui e ali, com a população, com o conselho de usuário, com o conselho de gestor do parque, com participação popular nesse aspecto. Nove bairros compõem o entorno da Redenção, que é tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. E essa é uma outra preocupação de quem frequenta o local. Num primeiro momento, parece ser essa falta de certezas do que realmente vai acontecer amanhã ou não. O que é tombado? Pode ser licitado? Pode ser negociado? Tecnicamente, não. Mas e se mudar a lei e derrubar o tombamento, já que o tombamento é municipal? Já que no passado derrubaram isso? Incertezas que podem ser manifestadas diretamente com a prefeitura, que abriu um canal para receber sugestões e críticas. Algumas delas já informadas ao poder público. A população vai tolerar algumas coisas agora. Não vai tolerar, digamos, abusos, assim, o uso excessivo, o surgimento excessivo de comércios dentro da Redenção, que venham a compensar financeiramente esse eventual mantenedor aí, que vai custear, em tese, a Redenção. Outro assunto que divide opiniões é a construção de um estacionamento subterrâneo ao lado do complexo esportivo. 577 vagas seriam disponibilizadas à população para levar uma quantidade absurda de automóveis, de mais gás carbônico, de mais ruído, de mais poluição, de mais tráfego, sendo que existem vários estacionamentos na região. A gente quer menos automóveis circulando e mais um sistema de transporte coletivo sustentável, substituir esses ônibus a diesel por ônibus elétricos. Isso que a prefeitura devia estar se preocupando. Lançado na semana passada, a ideia de qualificar os espaços públicos depende do lançamento de um edital e de interessados em assumir as gestões. Os prazos vão ser de 30 anos a partir das assinaturas dos contratos. Além da redenção, as propostas de concessão envolvem o Parque Marinha do Brasil, o trecho 3 da Orla do Guaíba e a Praia do Lamy. O debate já foi aberto. E, pelo visto, não vai terminar tão cedo.